São mais de 800 armações e quando é grátis é melhor ainda, porque armação grátis é na Digimax. E aqui é fácil, né? A pessoa já vem pra loja já sabendo quanto vai gastar. Isso mesmo, aqui você só paga as lentes, mais nada. A partir de R$ 149,90, manda a receita pra mim, 941253174, eu mesmo vou te atender e você já vem pra loja sabendo quanto vai gastar. Exatamente tudo claro, você chega aqui já sabe quanto vai gastar, inclusive tem muita gente que pergunta, a multifocal funciona do mesmo jeito? Com certeza, a multifocal digital a partir de R$ 299,00 ou par. A armação é sempre grátis, manda a receita, 941253174 e você que tem grau alto, você não vai se arrepender, manda a receita pra mim. Lembrando que a armação é grátis, vai nas redes sociais, consulte avaliações de Digimax, que sempre é uma ótima avaliação, porque aqui é claro, fácil e você vai pagar mais barato. Aqui na Celso Garcia, 345 Próximo Tempo Salomão, também no Paraíso Pertinho do Metrô, óticas é Digimax.